O incêndio destruiu toda a loja de peças para motos. A empresa fica na avenida Buenos Aires, no Jardim Novo Mundo, e ocupava uma área de 120 metros quadrados. O teto do galpão despencou, as paredes foram abaixo e as mercadorias foram queimadas. O fogo começou por volta de uma e meia da manhã. Os bombeiros usaram nove viaturas e mais de 85 mil litros de água para conter as chamas. O trabalho de rescaldo durou quase 12 horas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Não passando para outras residências ou para outros imóveis, né? Infelizmente, a gente teve um abalo de estrutura, mas foi contido na sua origem. As causas do incêndio devem ser investigadas. Ainda é cedo para a gente poder afirmar. Isso terá que fazer perícias para verificar o que houve. É um leque de possibilidades. São N possibilidades, desde o curso de circuito, ou aí a polícia civil vai trabalhar com essa parte de investigação, se for o caso, né? Se o proprietário acionar, né? E para verificar o que pode ter acontecido. O incêndio na loja de peças de motos foi controlado, mas uma outra providência tomada pelo corpo de bombeiros foi interditar duas casas que ficam vizinhas, então, à loja. Eu vou conversar agora com o Tenente Salvador. Tenente, por que essa necessidade? A gente vê que essa casa aqui, ela chegou a ser destruída. O teto dela desabou? Justamente, Mônica. Essa casa aqui, pela ação do incêndio, né? A gente pode ver ali que tem paredes que ameaçam cair sobre ela, né? E, então, essa casa aqui, ela está interditada. Ela não tem condição de habitação. A gente já passou isso para a defesa civil. E a gente está, também, junto com a família, aguardando as providências. Tinha gente dentro da casa na hora desse incêndio? Exatamente. O pessoal teve que retirar. Sair às pressas. Sair às pressas. E um risco para eles. Isso. Além dessa casa aqui, Mônica, tem outra casa do lado ali também, só que essa outra casa, felizmente, não estava ocupada. É uma casa vazia. É uma casa vazia. O casal que mora nessa casa, que foi interditada, né? Que foi atingida ali pelo incêndio, veio pedir um abrigo aqui nesse ponto de mototáxi, né? De motoboy. Bom dia. A senhora que mora ali na casa, a senhora e o marido, né? Como é que foi? A senhora veio pedir aqui um abrigo enquanto a senhora recupera do susto? Foi um susto muito grande? Foi muito grande, porque a gente escutou o alarme, né? Aí a gente saiu, aí eu escutei uma voz gritando. Sai, senhorito, sai, dona Maria, da casa, está pegando fogo. Aí eu saí só com a roupa do corpo, meu celular e minha bolsa. E ele, meu marido, não deu tempo de pegar a camisa, saiu sem camisa. Quando a gente saiu aqui fora, estava pegando fogo lá dentro. Muito fogo, né? Muito fogo. Aí o motoboy foi lá, pegou uma mangueira e tentou apagar o fogo, né? Mas não adiantava. Aí chamaram o bombeiro. Aí chamou o bombeiro, o bombeiro demorou meia hora a chegar e o fogo já estava lastrando tudo. Aquelas três explodindo, explosão, aquela explosão mesmo, forte. E cada vez que explodiu uma coisa, eu digo, meu Deus, minha casa detonou. Ela e o marido moram na casa há mais de 30 anos e agora não sabem o que fazer. Eu vou ficar lá na casa do meu filho, que mora lá no outro setor, né? Lá a casa dele é muito grande, muito espaçosa, eu vou ficar lá. Agora, até quando eu vou ficar lá? Isso que eu quero saber deles aí, né? Fazer uma perícia para saber o que causou. Uma coisa, porque eu não posso ficar na casa do meu filho o tempo todo.